Toda quinta e sexta-feira a gente sabe que o TVC Agora é diferenciado, a gente está nas ruas de Três Lagoas e eu estou curiosa para saber onde Israel Espíndola está. Meu amigo Israel, bom dia para você, conta para a gente onde você está. Bom dia Mari Verdam, bom dia a toda a audiência do TVC Agora, do TVCHD, da Cultura FM. Eu estou aqui na Estoque Materiais de Construção. Antes de mais nada, falar, citar aqui o endereço da Estoque, né? Fica aqui na Avenida Capitão Linton Mancini, número 3565. Então você pode passar aqui que a loja está aberta. Por falar em loja aberta, aqui tem muito material de construção em promoção. O pessoal está chegando, funcionários, clientes também. E eu vou começar aqui a fazer o nosso tour, porque a nossa meta é levar para você, é isso mesmo, condições, ofertas, promoções. Está reformando? Está precisando dar um trato aí no banheiro, na cozinha? Venha para Estoque Materiais de Construção, que aqui você encontra tudo, mas tudo mesmo. E ó, preços e condições de pagamento facilitados. Dá uma olhada aqui, ó. Pisos, revestimentos, tudo em promoção. Rosildo do céu, mostra aqui, porque aqui também na Estoque, são materiais de primeira linha. Ó, está vendo essa marca aí? Todo mundo conhece, né? É marca de qualidade, preço bom na Estoque Materiais de Construção. Então, a gente continua por aqui. E tem tudo em torneira, tem chuveiro, tem aqui também. Olha aqui, você precisa de produto hidráulico de qualidade, viu? Essa marca aqui, Dona Mari Verdun, se você não sabe, é marca de primeira linha. A Estoque fica aqui na Avenida Capitão Linto Mancini, bem próxima do Cristo. Você pode vir aqui, tinta, piso, revestimento, cuba, para o banheiro. Para aí, Rosildo, parou. Deixa eu passar para cá, porque eu quero que você mostre aqui também, ó. Luminárias. Quer mudar a luminária da sua sala? Aqui na Estoque, você também encontra luminárias, lâmpadas, enfim. Produtos de primeira linha, produtos de qualidade. Vem para cá, seu Rosildo. Dá uma olhada aqui, ó, lavadora Wash. Essa marca aqui é boa, hein? Olha o preço. Olha o preço. É, meu amigo, por aí você encontra com mais um dígito. Aqui não, só três dígitos. Três dígitos, 870 reais. Eu sei porque eu estou precisando de uma dessas. Ah, final disso, já fica o recado, tá? Agosto está aí, dia dos pais. Uma lavadora dessa ia quebrar o gado para limpar o quintal, lavar o carro no final de semana. Então, aqui na Estoque Materiais de Construção, você encontra da marca VAP, 870 reais. Pessoal aqui trabalhando por aqui, todo mundo atendendo. Deixa eu chamar o Érico, que é o proprietário aqui da Estoque, para conversar com a gente. Grande gaúcho. O gaúcho é o Érico. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Eu estou vendo que a Estoque só trabalha com produtos de primeira linha. Sim, graças a Deus a gente trabalha só com fornecedores renomeados no mercado, né? E a gente tem uma linha abrangente de materiais, que a gente consegue atender o nosso cliente desde o início da obra até a parte de acabamento. Por falar do início da obra, a parte de acabamento, a Estoque tem de tudo mesmo, né? Desde ferramenta, piso, luminária, tinta, parte hidráulica. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós desse showroom completíssimo da Estoque. A gente começa na obra, geralmente, a gente começa atendendo as pessoas com a parte de estrutura. Estrutura, vergalhões, afundação, madeira para gabarito da obra, aí depois passamos para os impermeabilizantes de baldrame, aditivos para argamassa, para concreto, bloco de vedação, bloco estrutural também para piscina, tubulação, aí só não fornecemos a laje. Que a laje é a fabricação, né? Mas o resto aqui na Estoque tem de tudo mesmo. O pessoal está assistindo e falou assim, tá, já falou que a Estoque é completa. Já falou que a Estoque trabalha com produtos de primeira linha e o preço também é um preço, ó, melhor preço da cidade. Com certeza. A gente procura atender, além do preço, o pessoal procura muito preço, mas a gente preza muito pela qualidade do produto, pelo atendimento e pela nossa entrega, né? E assim nós vamos aí já há 10 anos no mercado, atendendo e com satisfações aos nossos clientes. Érico, para quem está nos acompanhando aqui pela TVC, pela Cultura FM, estou ao vivo na Estoque e Materiais de Construção. Então, novamente, Avenida Capitão Linto Mancini, 3565, bem pertinho aqui do Cristo. Acabou a TVC dar um pulo aqui, conversa com o pessoal, porque condições de pagamento especial para a nossa audiência. A gente tem, a gente consegue parcelar até em 10 vezes no cartão também, né? Olha aí, parcelado, hein? É, isso aí. Sem entrada. Melhor ainda, parcelado e sem entrada. Temos um presente também para a nossa audiência? Temos, temos. Vamos lá mostrar aqui o nosso presente. Está aqui, olha. Preste bem atenção você que está nos assistindo. Para você que está nos ouvindo, é um kit ferramentas da Tramontina. Meu amigo, vem até uma furadeira. Gostaria que o Eric falasse para nós dessa marca Tramontina, que já está há anos no mercado. É um kit de respeito. É, isso aí é um kit hobby, né? Para a pessoa ter em casa, para fazer pequenos reparos, né? Pendurar um quadro, apertar um parafuso, uma medida com uma trena, um martelo. São 100 peças, né? Ô, Eric, isso aí é um presentasso para o Dia dos Pais, hein? Porque todo homem tem que ter isso aí dentro de casa. Não só o homem, mas toda residência precisa de um kit desse para pequenos reparos, ajustes dentro de casa. Geralmente a mulher fala assim, pendura esse quadro para mim. Como é que eu vou pendurar? Não tem furadeira? Não dá. Então aí, vai junto aí a furadeira, as brocas, a chave de fenda. Tem até parafuso, eu acho que tem ali dentro. Tem, tem broca, tem... Tem parafuso, tem as buchas. Chave de fenda, martelo, a trena. Enfim, que presentasso. Agora você está se perguntando para ganhar esse kit da Tramontina sem peças. É muito fácil. Ô, diretor, coloca aqui na tela o WhatsApp da Estoque Materiais de Construção. Você vai mandar Estoque Materiais de Construção, eu quero. Que no final do programa nós iremos sortear aí esse kit. Cara, que kit eu realmente fiquei aqui, ó, limpando, babando, porque eu queria mesmo. Rapaz, tem uma furadeira, como você mesmo disse. A patroa chega em casa, amor, ó, está vazando ali. Pendura o quadro, arruma ali. Está aí, ó, um kit desse para atender o dia a dia de uma residência. Então está na sua tela o WhatsApp da Estoque Materiais de Construção. Manda agora para a gente aí. Eu quero que no final do programa a gente vai sortear. Érico, para a gente fechar aqui a nossa participação. Funcionamento da Estoque, Materiais de Construção, horário, telefone de contato. Quer mandar um abraço. O pai está ali sentado só acompanhando. O pessoal está, todo mundo está assistindo. A clientela na porta quer entrar. Pode entrar, meu amigo. Pode entrar aqui que hoje é realmente, é um dia mais que especial aqui na Estoque. Horário de funcionamento da Estoque é das 7 às 17, né? Não fechamos ao meio-dia e nos sábados das 11, das 7 às 12 horas da manhã. Olha aí, então, não feche para o almoço. Pode vir aqui na Estoque, está aberto, pessoal. Só espero o TVC acabar, né? O TVC agora terminando, você dá um pulo aqui, conversa com o pessoal. Bons negócios será feito. E amanhã, sabadão, das 7 ao meio-dia. Avenida Capitão Linto Mancini, 3565. Condições de pagamento, enfim. Começou a obra até o acabamento? Procura o pessoal da Estoque. Érico, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Estoque é a melhor compra para você. Viu? Estoque é a melhor compra para você. Dona Mari Verdam, volto contigo aí nos estúdios.